Olha, sem mesmo a previsão na volta aos gramados, o Vidal tá de volta a Curitiba e eu quero saber do Robson. Você sabe o quê, Duval? Você esteve perto dele, né? Deu pra conversar com ele ou não? Ele deu ali, sim, rápidas declarações, Mauro. Ele teve uma lesão no joelho na data FIFA de setembro, dois meses aí, mais ou menos, de recuperação. Ele tá com esperança, né, de jogar esse ano e admite até conversar pra renovar ou não o contrato com o Atlético. É uma boa pergunta. Espero, primeiro que nada, espero recuperar-me bem, falar com a gente aqui, tenho muito carinho, eles têm muito respeito comigo, me apoiaram desde que cheguei aqui, então vamos ver, o importante é que me recupere e depois tendremos alguma conversação com o equipo. Então ele vai esperar, E.T., a recuperação total do joelho, vem encerrar o tratamento aqui no CT do Caju pra conversar sobre o ano que vem, porque o contrato dele termina no fim desta temporada, Mauro. Obrigado, Duval. E hoje tem dois jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, né? Coloca aqui, ó, Cruzeiro e Vasco, Fluminense e São Paulo, rodada 33 e rodada 32 do Campeonato Brasileiro hoje. E acabou data FIFA, né?